Olá, Quarto Setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Herdi e hoje a gente vai voltar com um quadro aqui no canal chamado Roteiros da Vida Real. Pra quem não conhece, o quadro conta histórias reais, podem ser paranormais ou simplesmente bizarras, mas que muito bem poderiam se tornar filmes ou séries. Nessa nova temporada de vídeos do Roteiros da Vida Real, eu decidi fazer um esquema completamente diferente e pedi pra uma outra pessoa escrever os roteiros do vídeo. Então eu não sei quais são os temas, na verdade essa outra pessoa foi o Matheus, muito obrigado Matheus. Então junto com vocês eu vou abrir esse primeiro e-mail, meu computador tá aqui, então se eu ficar olhando pra cá é porque eu estou lendo a história. Antes de começar o vídeo então, se você já acompanha os conteúdos aqui do canal, por favor, deixa o seu gostei aqui embaixo que isso ajuda pra caramba. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba Quarto Setor, faça isso também e vem bater um papo comigo. Para entendermos essa história, precisamos voltar no tempo, pelo menos 119 anos. Era uma época em que o mundo ainda tinha impérios, quizares e muitos acontecimentos que marcaram a nossa vida ainda nem tinham acontecido. Mas foram previstos por uma pessoa. A nossa personagem de hoje, que seria facilmente tema de um filme ou de uma série, nasceu em 1911, em uma cidade chamada Estrúmica, no Império Otomano. Seu nome? Vangélia Pandeva Demitrova, mais conhecida como Babavanga. Quem aí já ouviu falar sobre Babavanga? Eu já ouvi falar assim, por alto que ela fazia umas previsões, mas eu não conheço a história. Em seus últimos dias, ela era assim, uma mulher idosa, de cabelos brancos e cega. Há poucas imagens dela jovem. Ela ficou conhecida mundialmente durante a sua vida adulta por ser uma vidente, atraindo até chefes de Estado para suas previsões. Além disso, também ocupava posições de mística e curandeira. Os registros históricos afirmam que Babavanga previu a queda da União Soviética, que aconteceu em 1991. O acidente nuclear de Chernobyl, a data exata da morte de Joseph Stalin e até o atentado das Torres Gêmeas, que aconteceu cinco anos depois da sua morte. Isso eu não fazia ideia, eu nunca tinha visto isso. Outra previsão de Babavanga, que ficou muito famosa e causou controvérsia na época, foi a previsão de que os Estados Unidos elegeriam o primeiro presidente negro, ou seja, Barack Obama. E ele não só se elegeu, como também se reelegeu, ficando oito anos à frente da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Babavanga morreu em 1996, o ano que eu nasci. Portanto, ela nem chegou a ver muitas das suas previsões se concretizarem. O Matheus deixou uma observação aqui no roteiro, que é o seguinte. Já que estamos tratando de um filme ou uma possível série da vida dessa mulher, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o passado dela. Um dos pontos principais aqui, que quase todo mundo que conhece a história de Babavanga, é que ela era cega. Uma vidente cega. Isso é uma coisa... é um filme, gente. É um filme. E aqui ele tá contando o seguinte. Ao contrário do que muita gente pensa, Baba não nasceu cega. Quando ela era viva, a vidente contava que uma tempestade muito forte destruiu Vanga, a cidade em que ela morava. Por isso Babavanga, eu não sabia. Baba ficou desaparecida por muitos dias. Ela só foi encontrada depois de uma longa busca. Os registros afirmam que seus olhos, que eram azuis claros, estavam cobertos por areia e poeira. E por isso ela não conseguia mais abrir os olhos, por causa da dor. Como nenhuma tentativa de cura foi eficaz, a Baba era de uma família pobre. Ela conseguiu fazer apenas uma cirurgia parcial, que não conseguiu reverter o seu quadro de saúde. Desde então, a vidente ficou cega. Gente do céu. Areia no olho. Tá, vamos continuar. Outro ponto importante pra gente falar aqui é que essa tempestade que eu citei é muito controversa, porque não tem nenhum dado meteorológico da época que comprove a existência dela. Então, como eu não tava lá, não tem como eu dizer que aconteceu ou não aconteceu. Às vezes é aquele tipo de história que as pessoas contam pra poder ter uma backstory interessante e chamar mais atenção. Mas pode ser muito possível que seja isso que tenha acontecido, né? Até o início das suas previsões, Baba teve uma vida muito comum para uma mulher da sua época. Seu pai foi convocado para o exército búlgaro da Primeira Guerra Mundial. E a sua mãe morreu bem cedo. Mais tarde, seu pai se casou com outra mulher que, segundo os relatos, era uma ótima madrasta pra Baba. Baba também gostava de brincar com seus amigos e ser curandeira. Eles gostavam de brincar que estavam doentes e a Baba receitava pra eles algumas ervas. A famosa brincadeira de médico e paciente, né? Que algumas pessoas também brincavam de professor e aluno. Enfim, ela brincava de curandeira e dava erva pros amiguinhos. Depois que as previsões assertivas de Baba se disseminaram por toda a Europa, a Vidente começou a receber um número muito grande de pessoas. E aí é aquela questão, vocês acham que essas pessoas que estavam indo visitar ela queriam saber do futuro, se iam ficar ricas, se iam encontrar amor ou coisa do tipo? Não foi nada disso. Porque esse boom de clientes que ela recebeu, na verdade, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas só estavam procurando ela pra poder saber se seus parentes estavam vivos ou mortos. E vale mencionar, não foram simplesmente pessoas comuns que estavam procurando ela, não. Em 8 de abril de 1942, o czar búlgaro Boris III também foi visitá-la. Em seu auge, ela chegava a atender mais de 50 pessoas por dia. Gente, 50 pessoas que queriam saber previsões. E a Baba Vanga também conseguiu fazer um feito inédito pra época e pros dias atuais. Porque além dela ser uma mulher, que pra aquela época o papel social era completamente diferente, ela também era uma vidente, ou seja, essa busca de curas alternativas e tudo mais, que até hoje tem bastante preconceito em cima disso. Mas não somente isso. Nesse período de Segunda Guerra Mundial, o governo búlgaro contratou ela como funcionária pública por causa dos seus dons. Então ela recebia dinheiro como uma funcionária pública pra poder continuar dando previsões e visões. A limitação da visão parece não ter prejudicado a vida de Vanga. Afinal, naquela época, não tinham tantas opções de ensino e muito menos de acessibilidade. Mas Baba casou-se, aprendeu a tocar piano, a ler em braile, fazer tricô, cozinhar, e depois da morte da sua madrasta, ela voltou pra sua terra natal pra cuidar dos seus irmãos. Fiquei feliz. Gostei que teve mais reviravoltas boas na vida dela. O marido da Baba, por falar nisso, também foi recrutado pelo exército búlgaro e teve que passar um tempo no norte da Grécia. Ele acabou caindo no alcoolismo e morreu no começo dos anos 60. Eu tava feliz. Não estou mais. Vamos dar continuidade. Baba Vanga viveu por 85 anos e morou em diversas cidades. Ela morreu em 11 de agosto de 1996 e, adivinha só, ela soube dizer qual era a data e quais eram as causas da sua morte anos antes. Então ela já tava preparada pra morrer, o que é uma coisa muito louca pra nossa sociedade atual. E esse velório dela e o enterro, a gente pode pensar, atraiu multidões. Ela tinha 50 clientes por dia. Imagina quantas vidas ela conseguiu ajudar. Então realmente foi um evento pra cidade. E outra coisa interessante é que a casa em que ela morava, desde maio de 2008, se tornou um museu, que foi o desejo que ela sempre teve. Então essa história tem um quentinho dentro do coração. Mas vale mencionar que tá escrita aqui pelo Matheus. Você acha que o vídeo acabou? Não. Apesar de ter morrido em 1996, a Baba deixou premonições até o ano de 5079. Baba deixou uma esperança pra quem acreditava em seu esoterismo. Segundo ela, uma garota francesa de 10 anos seria a sucessora de todo o seu poder. Ela teria dito antes de morrer que em breve todos acreditariam nela. Vamos traduzir. Significa que uma garota de 10 anos da França seria a sua sucessora em ser uma vidente com grandes poderes. Isso é bem louco de pensar. Isso é realmente uma história de filme e de série. Imagina. É a continuação. Gente, por que ninguém escreveu um livro sobre isso? Seria incrível. Enfim. Uma garota francesa de 10 anos seria a sua... Mas e pro ano de 2020? O que ela previu? De acordo com materiais divulgados na internet, com premonições atribuídas à Baba Vanga, haverá um enorme tsunami que atingirá partes do Japão, China, Alasca e Paquistão. Além disso, a vidente teria previsto que a vida do presidente da Rússia, no caso atual Vladimir Putin, estaria em perigo. Ele seria vítima de uma tentativa de assassinato por um membro da sua própria equipe de segurança. E por último, já que a gente está numa época de eleição presidencial nos Estados Unidos, a Baba afirmou que em 2020, o presidente dos Estados Unidos, no caso atual Donald Trump, poderá atra... O quê? Poderá contrair uma doença desconhecida. Lembrando que estamos em uma época de coronavírus. É, então, é isso, gente. Aqui termina o Roteiros da Vida Real, nesse choque que eu ainda estou processando a informação, e me diz, é ou não é um roteiro da vida? Real. Não poderia ser um filme? Não poderia ser uma série? E antes de terminar o vídeo, eu também quero deixar uma mensagem aqui pra vocês. Como se trata de uma história real, é passível de erros. Tem vários documentos, pessoas gostam de criar fake news. Então, o meu objetivo aqui é trazer uma informação neutra, que eu encontro em vários sites, no caso que o Matheus encontrou. Novamente, muito obrigado, Matheus. E se vocês gostaram desse projeto, por favor, clica no gostei, se inscreve no canal, e principalmente, compartilha nas redes sociais pra ajudar as pessoas a encontrarem o canal. Aqui a gente tem outros conteúdos também de coisa de roteiro, de cinema, de séries, de filmes, e principalmente, agora, também, o quadro de Roteiros da Vida Real. Se você quiser deixar um comentário aqui com outra história que você conhece, um caso bizarro, que poderia ser um Roteiros da Vida Real, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!